E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para o retorno aqui do Papo Planina Alta e hoje retornando com um convite especial de dois amigos, dois camaradas que são simplesmente viciados em Doctor Who. Olha aí, olha aí. Tô com o Dr. Opix do meu lado esquerdo aqui na tela, né? Na vida real que tá do meu lado direito. E tô com o Corvac retornando aqui do meu lado direito aqui pra vocês. Corvac já apareceu no canal, né? Naquela primeira prévia explicando o que era Doctor Who. Eu, gente, assim, explicando pro pessoal de casa, né? Se vocês estão acompanhando meus últimos conteúdos do Doctor Who aí, eu tô fazendo análise muito sobre o ponto de vista do Magic, porque assim, por mais que eu tenha ficado muito interessado na série, na história, né? Inclusive pedi, tenho pedido o pessoal me explicar algumas coisas das cartas. É... Eu não manjo nada, nada. Não consegui ainda parar pra assistir Doctor Who, por mais que eu tenha ficado muito interessado. Então, chamei esses dois amigos, dois apoiadores aí do canal pra gente bater esse Papo Planina Alta falando sobre a coleção, o que que eles acharam sobre o ponto de vista de fãs, de fãs verdadeiros, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar assim? Vamos começar com o Opix aqui, na ordem que tá na tela. Opix, como... Cara, conta pra galera como que você se sentiu quando a Wizards anunciou? Você lembra onde você tava? Como é que foi a situação quando a Wizards anunciou que ia ter Magic com o Doctor Who? Cara, eu tava tirando foto de uma tatu que eu tava mandando pra uma convenção de tatu. E aí eu tava lá tirando foto e passando o painel lá, sei lá como é que era, o vídeo lá da Wizards. E, mano, eu tô nos grupos de Doctor Who e ninguém tinha nem especulação disso. Tipo, aí do nada, Doctor Who... Eu simplesmente larguei a câmera e saí correndo pra TV, que tava passando uma TV lá. E fui, caralho, como assim? Não, desculpa, palavrão. Não tem problema não, não tem problema não. E aí saí correndo e fiquei extremamente espantado, porque é uma coisa que eu não esperava. Eu esperava qualquer mundo medieval, sei lá, até Game of Thrones, que eu sou viciado também, mas Doctor Who não imaginava. E casou muito bem, né? 30 anos do Magic, 60 anos de Doctor Who mês que vem. Caraca, vem um bom horário, né? Tu lembra também, Corvac, como é que foi essa situação pra você? Cara, eu tava acompanhando, assim, por cima, numa segunda tela, os anúncios. E também, eu não esperava Doctor Who, mas o meu sentimento inicial foi, ah, isso aí nunca vai chegar na minha mão, isso aí eu nunca vou ter a possibilidade, eu não vou hypar, porque... É, eu não... As cartas vão ser ruim, vai ser coisa ruim, os caras não sabem fazer direito. Fiquei nessa, né? Porque apesar de eu ter visto todas as outras coleções com o próprio Warhammer, eu não mangi o Warhammer. Então, pra mim, eu não olhei a carta e falei, nossa, tá igualzinho a história, igualzinho o jogo, a série, o que seja. Sim. Então, tipo, eu só olhei e falei, ah, legal, as cartas são interessantes. Aham. Mas a hora que começou a aparecer as primeiras cartas, eu já tava, nossa, eu levantei com calma, a minha noiva, ela tava trabalhando no outro quarto aqui, né? Falei, é, Daiane, é, fodeu. Aí, ela já... Eu falei, é, eu falei exatamente a mesma coisa pra minha mulher, eu falei, olha, em setembro, eu vou gastar muito dinheiro. Eu não sei quanto, mas eu vou gastar muito dinheiro. Aí já começou a falar, já desde lá, né? E quase que a gente, e quase que não chega. É, bem por aí. E quase que não chega na nossa mão, né, Porvark? Não. Então, a gente vai falar disso, mas na minha não vai chegar, não. A gente vai falar disso mais pra frente. Eu tenho certeza que você que tá assistindo aí, obviamente, vai querer saber desse assunto polêmico que eu já tratei aqui no canal, mas vamos falar sobre isso mais pra frente. E eu queria saber dessa primeira impressão mesmo, né? O Kovac falou ali que ele, a primeira impressão dele é que não ia ser uma coisa tão boa, né? Você mesmo falou, né, o Pix, que, pô, nunca imaginaria, e realmente esquisito, tipo, esquisito entre aspas, né? Mas a gente não imaginaria que a Wizards fosse fazer uma collab, assim, com o mundo, que é bem, que não é tão, assim, mas é um pouco fora, assim, do coisa principal. Você teve a sua primeira expectativa? Mesmo sendo muito fã, você achou que eles iam atender ela? Então, não tanto. Até porque, por exemplo, o Doctor Who, tirando os vilões, o Doctor não mata. Tipo, você fica pensando no jogo, no Magic, uma coisa mais violenta, uma coisa mais combativa. Então, a primeira impressão que eu tive foi, vou ter que passar pano pra uma coleção ruim, vou ter que fazer um deck e arrumar um jeito de fazer o deck de Commander ficar bom. Então, eu realmente pensava, eu não tava, eu tava com hype pela coleção, porque eu falei, eu vou ter essa coleção de qualquer jeito, sendo boa ou ruim, mas eu não esperava que eu ia ter, tipo, sei lá, tem cartas ali que vão jogar CDH. São combáveis, extremamente combáveis, decks de power level muito alto. E isso eu achei uma das coisas mais magníficas. Tanto que a gente até tava conversando no grupo e perguntaram qual deck que compensa. Tem uns que compensa mais financeiramente, tem outros que compensa pela variedade de decks que você consegue montar a partir dele. Tipo, você consegue mecânicas muito diferentes dentro do mesmo deck. E aí, igual o Corvac falou, aí começou a sair as cartas, você começa a analisar pela história. Tanto que, sei lá, você já tomou spoiler, sei lá, outros produtores de conteúdo já devem ter tomado spoiler da galera. Não, mas isso é por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Porque não adianta, a gente vai dar spoiler. Claro, ué. E eu perguntei bastante pra galera, porque eu vi algumas cartas muito interessantes e às vezes pra mim não fazia muito sentido. Ah, o tema desse deck é esse. Então, por que essa carta desse tipo tá nesse deck? Tem uma carta de um Companion preto no deck de vilões. E eu fiquei, meu Deus, calma, como assim? Aí acho que foi você mesmo que explicou, né, Opix, lá no vídeo no YouTube. Não, não, eu tava zoando por causa da Clara. Eu sou uma das pessoas que tem birra por causa da Companion Clara. E eu falo, ah, tá, ela tinha que ser a única que podia ter preto, né? Porque ela foi filha da mãe em alguns momentos. Entendi. É, né? É. Aí eu falei, pô, então ela não vai ser a única. Mas essa história do outro Companion preto eu não conheço. Eu assisti alguns arcos da clássica, mas não assisti tudo. Ah, alguém explicou isso. Tá lá no vídeo do deck de análise do deck de vilões. Alguém explicou isso nos comentários. É, mas a pergunta agora é que eu queria saber com relação... A coleção em si, né? É, aí começar com o Corvac agora. Qual que foi a sua... É, é... Sua grande... Não, talvez não surpresa, mas assim, qual que foi a coisa que você mais gostou, assim, em relação às cartas, cara? O que mais te chamou a atenção? É, foi alguma mecânica? Foi algum... Algum flavor específico? Quais foram as coisas que mais te chamaram a atenção aí nessa coleção? Cara, quando saiu em Ecorea os Godzillas, eu fiquei muito animado. Adorei. Nossa, tem a carta normal e tem a carta do Godzilla. Só que você pega a carta do Godzilla e não tem muito a ver, a mecânica da carta não tem muito a ver com o Godzilla. Não sei, às vezes, tipo, é um bicho grande, muito barra muito com atropelar. Mas a ideia é simplesmente uma arte alterada de uma carta. Ainda assim, eu gostei bastante. Agora, quando... Do Warhammer eu já tinha percebido que, por mais que eu não conhecia o Warhammer, eu comecei a perceber que algumas mecânicas das cartas, elas faziam referência ao flavor do personagem ou da equipe ou da história. Agora, o Dr. Rupert tá muito por dentro, principalmente na era mais moderna, né? 2005 pra cá. Quem não tá entendendo o que a gente tá falando, tem um vídeo do Tiago explicando realmente isso. E aí, cada carta que saía, eram vários sentimentos de nostalgia, tipo, nossa, verdade, aconteceu isso. De, puta, de alegria. Falando, nossa, esse personagem foi tão importante nesse momento e tem a frase dele com habilidade e a habilidade dele faz sentido com a história. Mas eu acho que o que me pegou foi quando apareceu a carta da River Song, que é uma mecânica completamente diferente no Magic e faz todo sentido com o personagem que faz todo sentido com a coleção. Então, eu percebi que foi um produto muito bem trabalhado, até porque, se não me engano, o Gavin tava muito envolvido e ele é o Ruvia, né? Ele gosta muito de Dr. Rull. Então, foi meticulosamente trabalhado pra serem cartas interessantes, fortes no sentido de não serem habilidades muito ruins ou uma habilidade muito forte que custa 10 de mana. Então, aparentemente decks equilibrados, decks interessantes pra você jogar, mesmo você não conhecendo o Dr. Rull, com mecânicas novas também pra uma pessoa que não conhece o Dr. Rull e pra quem conhece o Dr. Rull é um prato cheio. Quem conhece o Dr. Rull e joga Magic é fantástico. Então, as mecânicas, as cartas, assim, eu não me apeguei muito às cores e o que cada cor representa e se faz sentido com o Dr. Não me apeguei muito disso, até porque eu acho que é ali onde eles tomaram um pouquinho mais de liberdade, porque senão, acho que todos os decks vão ter que ser 5-color. Sim, entendi. De alguma forma. Entendi. Mas, eu gostei muito da mecânica dos companions, porque teoricamente todo companion do Dr. pode ir com qualquer Dr. E que tem um certo sentido, até porque ele viaja no tempo. Se ele quiser ver alguém no passado, ele vê, né? Agora, cara, assim, eu não tenho carta favorita, não tenho deck favorito, mas eu achei fantástico o fato de ter os Planets Chases também, que faz também tanto sentido com o Dr. Rull. Algumas críticas do tipo, ah, você tem cartas de Planets Chases que estão mostrando na Terra, e não é bem um plano do Magic, ou será que a Terra, como a gente conhece, vai ser um plano? Não importa. O que importa é que você tá jogando no mundo do Dr. Rull com cartas do Dr. Rull. E dá pra você se fechar nesse universo só. Dá tanto pra eu jogar com o meu pré-com de Dr. Rull, ou meu deck modificado numa mesa com decks variados, quanto fazer, pegar os quatro pré-coms, todas as cartas de Planets Chases e jogar nesse mundo fechado, que eu acho bem interessante. Sim. Inclusive, tô querendo fazer essa gameplayzinha aí, né? Já tô convidando o Pixel pra convidar. Tô dentro, tô dentro. Então, já temos aí. Vai dar briga, vai dar briga. Quem vai querer usar cada deck? Vai dar briga. Vamos ver, vamos ver, então. Não, não, não. A de deck vai? Provavelmente. Então, ela vai querer o do décimo segundo. Eu aceito pegar a clássica, tô tranquilo, que foi o que eu mais gostei, na real. Então, aí, eu já queria jogar com o Time Wime. Pronto, eu vou com o Divino. E ele vai com o Divino, isso tá perfeito. Então, o Paradox, né? O Paradox Power. Verdade. Tá tranquilo. Então tá feito, então tá feito. Aí, já formamos a meta aqui. Já se inscreve, então, aí, nesse canal. Você que tá assistindo, é fã de Doctor Who, é fã de Commander, já se inscreve aí. Porque em breve, mesão de Commander aqui no canal com os decks do Doctor Who. E tu, Pix, o que foi a coisa, assim, que acho que mais se destacou pra você aí nessa coleção, mano? Eu compartilho com o Incorvac essa questão das cartas. Tipo, quando apareceu a arte do Pharrell, do Adeus. Nossa! Eu não tenho o que fazer, né, gente? O meu menino aqui, ó. O meu menino aqui. O Tenet, maravilhoso. Aí, se eu fiquei chateado, porque eu queria que a carta dele fosse extremamente roubada e combável. E etc. Mas a Pharrell já tocou, igual ele comentou, essa questão de você relembrar momentos da saga que te deixaram emocionado. Eu sou uma manteiga derretida. Ontem eu chorei porque saiu a abertura nova do Doctor Who. Eu fiquei cinco minutos ouvindo aquele vídeo de um minuto e chorando. Mas fora isso, uma das coisas que eu mais gostei foi que eu não entendo nada de Warhammer. Esse ano eu passei numa loja na viagem do Warhammer. Também não entendia nada, só vi que era caro pra caramba. Mas o que eu gostei é que eu achei que os decks de Doctor Who conversam mais com as mecânicas de uma forma geral do Magic. Eu achei que o Warhammer ficou muito fechado. Em algumas mecânicas ficaram muito fechadas dentro do que é só eles ali. Lógico, tem cartas, por exemplo, do Doctor Who que tutora um Doctor. Faz alguma coisa se você tiver Doctor. Beleza, mas isso até conversa se você tiver um deck de Morofon. E já era. Mas o que eu realmente mais gostei, e que eu sabia que não ia ter um Doctor Five Colors, porque os decks já estavam mostrando as cores, é o primeiro, o deck da clássica, mesmo eu gostando e assistindo muito mais a moderna, o deck da clássica trabalha muito com saga, com coisa histórica. Porque todo mundo, eu conheço muita gente de Doctor Who que assistiu só a moderna. Mas as pessoas, elas tratam a clássica com uma forma, com amor, com respeito. Exatamente o que o deck fez, sabe? Tipo, tem os arcos históricos, tem os momentos históricos, tem a respeitabilidade dos Doctors, e toda a mecânica de história. Tanto que eu acabei de comentar que eu queria jogar com esse deck. E ele conversa demais com o meu deck de Five Colors do Jodá, que eu vou fazer. Jodá, Five Colors Doctors. Doctors. Mano, eu mandei na segunda, primeira semana, no primeiro dia de spoiler, eu mandei pro Thiago, já a minha próxima. Porque o Jodá, infelizmente, não, né? Se sair um Secret Lair com o Jodá, Gavin, se você estiver ouvindo esse vídeo, por favor, lance o Jodá Unifier Doctors. Pô, já pensou. E juntamente com essa questão das mecânicas, conversarem muito com o que o Magic já tem, eu achei, uma das coisas que eu achei, uma das cards que eu achei mais brilhantes é o War Doctor. O War Doctor, a River, o Capaldi, que é o 12º Doctor. A mecânica, eu não, eu odeio o deck, eu nunca joguei Spellslinger. Eu odeio o deck de Stormy, mas vou montar um Spellslinger com ele, porque achei maravilhoso, ou mesmo a River. Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, a coisa que eu mais gostei foi poder modificar esses decks e eles continuarem conversando de forma efetiva com tudo que o Magic já tem. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei mesmo. Pode crer, pode crer. Eu curti muito, porque, assim, ele traz uma coisa que ele teve muito no Warhammer, que é, ele tem, a carta tem uma habilidade, mas ao invés de ele só jogar a habilidade, ele dá um nome pra aquela habilidade, né? Ele dá um Time Winning, ou então, não sei o que lá, tipo, alguma coisa de dentro do mundo que não precisava daquilo, assim. Pra quem joga Magic, sabe, se tiver só o campo do texto ali, beleza, mas ele dá um nome pra aquela habilidade que a gente sabe que não vai se repetir, tipo, aquela habilidade não vai ter, fora do mundo de Doctor Who, né? Mas dá um flavor extra ali. Só que, em compensação, como você falou, traz várias mecânicas já muito conhecidas do Magic. Então, por exemplo, você citou a questão das sagas. Cara, a gente teve recentemente Seu dos Anéis, e aí foi lançado lá o Tom Bombadil, que é um Commander, cara, excelente pra sagas, né? E aí você vem logo uma coleção agora de Doctor Who, que tem várias sagas excelentes, sabe? Que jogam, que eu, na minha análise, eu vi várias cartas que jogam fora do deck, né? Tipo, não, podem jogar em outros decks, outras estratégias, podem jogar tranquilamente fora do mundo de Doctor Who. E isso eu acho excelente, porque eu acho que isso vai agradar. Por exemplo, os jogadores que são fãs da franquia e querem jogar só ali dentro, eu consigo comparar isso muito com Seu dos Anéis, porque entre Warhammer, Seu dos Anéis e Doctor Who, Seu dos Anéis é a única franquia que eu realmente conhecia. E aí não só conhecia, como sou apaixonado. Então, eu costumo muito pensar, né? Lá, quando lançou Warhammer, eu lembrei muito do Fozzi, que é muito fã de Warhammer. Agora, lançando Doctor Who, tem vocês que são muito fãs. Então, eu tento sempre pensar que esse sentimento e essa ligação de vocês com essas franquias é o mesmo que eu tenho com o que eu tive, que eu tenho com Seu dos Anéis. Então, no Seu dos Anéis, eu não queria modificar os decks, eu não queria, tipo, pegar decks e misturar, sabe? Talvez pegar uma outra carta e jogar num deck fora, mas não colocar cartas de fora nos decks de Seu dos Anéis. Mas isso não quer dizer que outras pessoas, né? Obviamente, ah, eu não sou tão fã de Seu dos Anéis, Thiago, então não ligo, sabe? Eu vou pegar esse deck aqui do Sauron, que eu achei muito legal, e vou botar várias cartas muito boas do mundo de Magic nele. E eu acho que a mesma coisa dá pra ser feita aqui com o Doctor Who também, porque as cartas estão com uma qualidade muito, muito alta, sabe? Tipo, eu curti muito os decks, curti muitas cartas. Mas agora eu quero perguntar pra vocês, né? Não sei se vocês têm essa resposta aí fácil, porque, assim, cara, essa coleção muito hypada pra todos os fãs, muito maneira, até acho que quem não é fã curtiu pra caramba, a grande maioria das cartas achou os decks muito bem montados. Mas o que vocês não gostaram dessa coleção? Teve alguma coisa? Começar pelo Korvac, jogar essa bucha no colo do Korvac agora. Teve alguma coisa que você não... Assim, na coleção em si, tá? Depois a gente fala do Extra. Ah, tá. Não, é que você fez essa pergunta, eu tava procurando minha carteira, ela até sumiu. Ah, não, calma. O Extra a gente já fala logo em seguida. Mas da coleção em si, alguma coisa, algum pontinho, nem que seja mínimo, alguma coisa em que vocês ficaram assim... Ah, beleza, se fosse pra dar uma... Se fosse pra fazer uma crítica, né? Tem algum ponto que vocês criticariam da coleção em si? Cara... Assim, eu não tô querendo parecer tipo, ah, o cara é muito fã, então ele não vai falar que não tem nada de errado. Assim, talvez os decks, no momento que a gente sentar pra realmente jogar, a gente perceba que um é muito mais forte que o outro. Ou todos são muito fracos. O próprio... O próprio Jared, quando saiu a coleção que tinha o Jared adirrada, principalmente o deck, o pré-com do Jared, a galera falou que era muito fraco. E eu joguei com ele várias vezes, inclusive ganhei um pré-campeonato, o deck é fortíssimo, muito forte. Porque acho que a galera tá esperando muito... Tudo tem que ser sinérgico, tudo tem que fazer sentido, e o deck dele era só bomba atrás de bomba. Numa guerra entre pré-cons, pode ser muito difícil lidar com isso. Então, pode ser que eu tenha mais críticas e pode realmente pegar os decks e jogar. De repente a gente percebe, nossa, essa mecânica com o décimo Doctor é muito boa, só que o décimo Doctor, a carta dele é muito cara. Então até eu baixar ele, não fez sentido. Por exemplo, cartas de payoff, né? A gente tem a Companion Branca que vem no Blast from the Past, que é o dos antigos. Toda vez que você jogar uma carta histórica, você investiga. Só que ela custa dois, então dá pra você baixar ela primeiro e ir ganhando vantagem a partir daí. Agora, se é uma carta muito cara e você ainda precisa jogar outras... Com a área de custo de mana, você precisa jogar outras magias pra realmente tirar valor daquela carta, talvez a mecânica fique fraca, fique muito ruim pra você realmente conseguir encaixar nela. Então, no momento, eu não tenho o quanto a jogabilidade, as cartas, as cores... Eu não tenho nenhuma crítica. Realmente é pegar pra jogar, pegar pra ver as listas, jogar entre eles mesmo que... Imagino que vocês vejam a ideia deles estarem lançando coleções até de quatro decks, justamente pra você jogar em quatro pessoas. Aham. Sim. Concorda com isso? Concorda com isso? Ou tem aí algum pontinho aí de crítica que o Cormac não pensou? Nessa questão dos decks, eu até queria entrar no pré-com... Como é que é? Pré-com... Pré-campeonato. Pré-campeonato. Mas por causa do trabalho eu não consigo, então eu não manjo muito dessas questões de jogar só com os pré-cons. Infelizmente eu gosto de colocar a coisa cara. Mas não tá roubado, não é CDH. É o PL7+, Vamos dizer assim. E em termos dessa questão da sinergia entre os decks, eu concordo que dependendo do Doctor que você usar, ou do Comandante que você usar, pode atrapalhar a sua estratégia, porque às vezes ele é bom, mas custa muito a mana. E às vezes o deck não rampa tanto. Sim. Mas eu acho que dentro dos decks eles dão muitas opções. Então talvez não seja tão problema. É uma questão de testar mesmo. A minha crítica particular, tirando essa questão, foi... Primeiro é que eles já sabiam, mas não... Quer dizer, eu acho que já sabiam. E não colocaram o 14º Doctor, que vai sair agora mês que vem, nos especiais de Natal, poderia já estar, né? Até saiu um tweet do... Acho que foi do Gavin mesmo, falando que mais pra frente vai sair... Provavelmente vai ser um Secret Lair, um produto igual esses novos do Senhor dos Anéis agora. Sim. E vai sair ele e o chute. Essa é uma das críticas, e... Aí é coisa de fã mesmo, porque eu acho que poderia ter vindo o Capitão Jackner Hartness. Não dá risada, Corvac. Você tem de promocionar as privilegiadas. Mas eu acho que fez uma falta o Capitão Jack. Não, não, faltou, faltou. Não, é... Porra. É um detalhe que eu concordo completamente. Faltou. Isso, e uma mecânica, sei lá, que pudesse ser a Vastra, a Jenny e o... E o Strax. Trazer eles, de alguma forma, os três como comandantes. Eu sei que seria roubado os três comandantes, mas sei lá, se você tivesse as duas, você podia buscar ele. Aham. Ou se você tivesse a Vastra e o Strax e buscar... Porque eles são um trio muito... E ele é sempre o que atrapalha as coisas. Aham. Sabe, tipo... Mais uma vez, a habilidade dele é... É maravilhosa. É ótima com o Flazer, porque ele sempre atrapalha ou faz coisas exageradas. E a habilidade dele, ele vai lutar com uma criatura de um jogador. Pode ser, inclusive, a sua. Caraca. Pode ser ele mesmo, lutar com ele mesmo, né? Pode. Ou tem que ser outra. Não, eu acho que é outra. Se não me engano, é outra. Vou até procurar, mas se não me engano, é outra. Mas, realmente, é... É um flavor... Cara, saboroso. Saboroso, maravilhoso. Pessoal, pra mim, as críticas realmente são essas coisas de fã mesmo, chato. É o detalhe da câmera. E que quer um personagem ou outro. Porque, no geral, como você mesmo falou, Thiago, os pré-cuns estão maravilhosos. Isso é a prova de que a Wizard sabe fazer. Sabe colocar cartas importantes de reprint, cartas interessantes, cartas que realmente precisam sair. E queria que todo pré-cum saísse uns reprints bons igual esse, sabe? Então, de uma forma geral, o produto tá excelente. Tirando a carteira minha que também fugiu igual a do Corvazio. Aí a gente vai falar, a gente vai falar disso agora. Mas, assim, só pra finalizar esse ponto, até pra galera que tá chegando agora também, né? No Magic ou no Commander, entender, né? Cara, como seria bom se a Wizard fizesse mais, com mais recorrência, né? Cara, uma base de mana igual a base de mana desses pré-cuns. Porque aquilo, as mágicas, pô, beleza. A gente, como o Corvazio falou, cara, a gente vai ter uma certeza maior quando a gente jogar. Sentar pra jogar, ver o deck funcionando, ver um deck jogando contra o outro. Mas a base de mana a gente consegue já avaliar muito bem. Porque é uma coisa meio que, né, inerente a qualquer deck. Não vai mudar muito, porque não existe, assim, sinergia de base de mana. Não, existe base de mana boa, existe base de mana mais ou menos, e existe base de mana ruim. E aí, quando a gente pega esses Commanders, por exemplo, stacks, e compara com Commander Masters. Que foi uma coleção extremamente, né, super, é... Overpriced, né? Botaram um preço muito maior nela do que realmente ela merecia. Cara, não tem como a gente... Cara, é difícil, né? Criticar o deck que vem com uma base de mana, tipo assim, perfeita, né? Sim. Não, e eu vou fazer uma provocação aqui, ó. Pode colocar qualquer precon de Dr. Who com Commander Masters que dá um cor, hein? Cara. Isso também, chamou, chamou, chamou para o desafio. Vamos fazer um campeonato, Commander Masters versus Dr. Who. E, cara, aí já entrando nesse assunto, a gente tem que falar sobre elefante da sala, né, cara? É... Eu, olha, eu vou falar do meu ponto de vista. Não sei se vocês têm informações diferentes. E se vocês tiverem informações diferentes, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem ou puderem. É... Chegou até mim de que uma ou as distribuidoras do Brasil disseram que a Wizards não iria entregar o material, né? Como elas entregam normalmente, na quantidade, normalmente, que vem material para o Brasil. É... Isso, na minha... Eu vou dar a minha visão e aí, obviamente, cada um de vocês vai dar a visão de vocês sobre isso. É... Na minha visão, isso é um absurdo do ponto de vista de... Cara, não faz sentido um produto tão bom, né, com reprintes tão bons, um produto tão bem montado, é... Ser entregue num volume menor para um país que não deu nenhum motivo para não... Sabe? Tipo assim, qual foi o motivo para isso acontecer? É... Foi porque o Brasil não tem uma base de fãs grande? Isso não faz o menor sentido, né? Obviamente que eu acho que esse não foi o motivo. Mas se esse fosse o motivo, isso não faz o menor sentido, né? Porque, independente, vamos supor que Doctor Who nem passasse no Brasil. Que não existisse nenhum fã, zero fã de Doctor Who no Brasil. Cara, os decks são incríveis. Qual a diferença entre um deck de fadas, de Eldraine, e um deck de doutores, de Doctor Who, sabe? Sendo que, tipo assim, sei lá, ou melhor, né, sei lá, um deck de Eldrazi, de Commander Masters, e um deck de vilões de Doctor Who, sendo que o deck de vilões de Doctor Who é muito mais bem montado, sabe? Trazendo cartas tanto novas quanto reprints de qualidade muito alta. Por que que o brasileiro não ia querer? E aí vem o ponto, né? O produto, ele já seria um produto, obviamente, acima da média de produtos. Já seria um produto um pouquinho mais caro. Mas essa falta de... Essa demanda, né, pelos produtos e a falta de produtos no mercado faz com que esses produtos vão ficar absurdamente inflacionados. E, cara, eu como jogador de Magic, estou extremamente decepcionado, né, com isso tudo, extremamente, pô, pistola com isso tudo. E eu queria ver da visão de vocês, que não só são jogadores de Magic, né, mas são fãs da franquia, né, são fãs do... Cara, tá absurdo, né? E aí, eu vou jogar essa bala primeiro pro Opix agora. Opix, o que que você tem a dizer sobre isso? Manda aí, manda aí. Então, eu realmente fiquei... Eu fiquei apavorado, né, primeiro quando saiu da coleção, e aí, depois, apavorado, sabendo que não ia vir direito. Eu até postei lá no grupo outro dia, porque eu tô vivendo a do NF5 na liga. Apareceu o produto pra comprar. Só que é um absurdo. Eu acho isso extremamente absurdo. Tipo, de uma forma geral, conhecendo os grupos do Dr. Rua, a BBC não é que não se importa, mas faz poucas coisas aqui. Só que mesmo a BBC sendo assim, quando estreou o 12º Doctor, o Rio de Janeiro foi a última cidade. Eles fizeram sete cidades no mundo onde visitou o 12º Doctor, a Clara, que a gente zoou agora falando, e o InfoHunger, que era o Stephen Mofá. Eles visitaram cidades no mundo. E a última foi no Rio de Janeiro. Ou seja, eles consideraram que tem uma base de fã aqui. E o Magic não fez isso sozinho. Provavelmente não. Lá na live da Wizards, tinha o cara da BBC. Então, aparentemente, parece ser uma decisão única e exclusivamente da Wizards. E isso é um absurdo. Igualmente você falou, é um absurdo. Porque, desde inacessível, só vai aumentar os preços. Eu acho que até aumentou pouco, a gente tá falando hoje no dia do lançamento, né? Não sei se pode datar o vídeo. Sim, sim. Estamos gravando o sexta-feira 13, que é o dia do lançamento da coleção. Eu não sei. Eu até achei que subiu pouco pelo nível das cartas e pelos reprints. Nisso, eu acho que as lojas foram bem conscientes até de valor. E vai ser difícil. Eu acredito que a estratégia da Wizards seja fazer essas coleções mais escassas e lançar um Beyond Masters. Onde vai ter reprint de tudo. Caraca! Essa daí eu nunca tinha pensado não, hein? Eu acredito. Vai ser um reprint. Vai ter reprint de Dr. Huston, dos Anéis, Warhammer. Vai ter as cartas de Secret Lair, que já saíram. Caraca! Eu... Infelizmente, pode ser uma estratégia deles. E a gente já vê, né? Que as coisas já não estão tão legais pra gente. Questões do escritório, que já saiu. Os próprios previews. Então, infelizmente... E eu não sei se essa informação é verdade, mas parece que são os produtos Beyond, né? Que vão ser mais restritos em outros países. É, essa daí eu já não tenho certeza. Eu tenho que procurar essa informação pra poder... Tenho que investigar sobre isso aí. Mas, até onde eu entendi, esse é o primeiro produto, assim, que eles avisam que vão mandar menos, né? Se eles começarem a mandar menos produto Beyond, imagina, né? Imagina eles mandarem... E nem avisa, né? Vazaram, vazaram a informação, né? Nem avisa. É, então... E tu, Corvac, como é? Eu sei que a gente já conversou sobre isso. Tu já disse o que vai fazer. E, cara... Fica livre aqui pra falar o que você quiser, meu amigo. O que você pensa? É, é isso. Eu vou... Eu vou além do que você acha que eu vou falar. Eu achei o preço um absurdo. O preço das coleções absurdas... Eu não tenho problema nenhum quando você lança um produto de Magic que uma carta custa mil reais, sendo que eu posso ter uma versão de dez reais daquela carta. Isso é até bom pras próprias lojas. Principalmente cartas que são muito jogáveis em qualquer formato, né? Tem muita carta que é lixão pra qualquer formato. Mas, no caso do Doctor Who, são cartas únicas. Não é um comandante... Não é um deck de Commander que você tem duas, três cartas novas e o resto é tudo reprint. Independente se a carta de reprint é boa ou ruim. Então você tem não só artes novas. Você tem cartas e mecânicas completamente novas. Que é interessante pro jogador de Magic e principalmente pro jogador de Commander de forma casual. O jogador de CDH já vai se interessar também porque mecânica nova, de repente, habilita uma estratégia nova. Ou deixa um deck mais forte. Então, na minha ignorância, porque eu não trabalho na área comercial de nenhuma empresa, não tenho esse tipo de conhecimento, e eu nunca trabalhei dentro de uma empresa que distribui jogos analógicos. Então, é meio estranho você vender um produto tão bom enquanto a gente tá elogiando aqui. A gente deixou de dar críticas que a gente já criticou em outras coleções, dependente se envolve outra propriedade intelectual ou não. É muito estranho você não distribuir mais. Eu entendo que é o tipo de produto que eles não vão ter printagem limitada. Enquanto já venderam, a gente tá imprimindo. Até porque faz parte da estratégia da escassez programada. Se tem menos, vale mais. Se vale mais, vai vender por um preço maior. E é aí que eu acho que entra o... Eu vou colocar problema, entre aspas, porque é um problema pra gente. Porque a Wizards, assim como a Hasbro, é uma empresa que visa lucro. Eles querem o maior lucro possível. E essas empresas, as pessoas que tomam decisões para entregar um lucro maior, para entregar um retorno maior sobre o seu investimento, eles estão vendo números. Se eles sabem que, se eu vender 100 desse produto, eu vou ter um lucro de 10%. Se eu vender 50, às vezes eu tenho um lucro de 20% ou 21%, pô, vender 50 a um preço maior é melhor do que vender 100 a um preço menor. Eu imagino que esses tipos de cálculos existam dentro de uma empresa que é o tamanho da Wizards, que é o tamanho da Hasbro. Imagina, eu posso estar dando crédito demais aqui, mas eu trabalhei em uma parcela de empresas grandes e é assim que funciona. Vamos fazer cálculos. Como que a gente vai ganhar mais dinheiro? Quem desenvolve a coisa, o Gavin, que é um Ruvian, que é um desenvolvedor, é um designer de Magic, viciado, o Maru, que é o designer de Magic, que sempre quer um dos cabeças ali dentro, eles estão se preocupando com o design. Você vai ser de cima para baixo, de baixo para cima, se a carta é forte, se a carta não vai ser, o equilíbrio da coleção. Essa galera está pensando no design da carta. Às vezes até por isso que os decks estão bons. Porque justamente a galera ama. O próprio Maru já comentou que em alguma dessas perguntas que ele abre, os fax lá, até para o blog dele, que ele, às vezes, não tem nem contato com a parte de precificação do produto. Então, as áreas são completamente distintas. Então, provavelmente, quem decide quanto vai custar, quanto vai imprimir, como que vai distribuir, o quanto vai distribuir, por que preço, de que forma, se vai estar na Amazon, se não vai estar, se vai ser só para os Estados Unidos, se não vai ser, você tem que importar. Isso é uma área que não faz, às vezes, não faz nem ideia como é que joga Magic. Eles só sabem que a gente tem esse produto que é parecido com esse, esse é diferente daquele outro e conforme os cálculos aqui que a gente fez, vale a pena a gente vender isso dessa forma. E, às vezes, por conta disso e, às vezes, por conta de históricos, eu não duvido nada. Por exemplo, a Warhammer, tem bastante gente no Brasil que gosta? Tem. Aí eles mandam aqui para o Brasil 5 mil kits de Warhammer. Kit, diria, os quatro decks, 5 mil kits. Aí a distribuidora vai vender, sobra mil kits da distribuidora. E nas lojas que compraram, tem deck parado. Aí, pô, a próxima que a gente fizer nesse estilo, é melhor mandar menos, né? Quem está fazendo, tomando esse tipo de decisão, provavelmente, é capaz de não manjar, não só de não jogar Magic, mas não manja que Doctor Who e Warhammer são públicos diferentes. Às vezes, no Brasil, tem mais gente que gosta de Doctor Who do que gosta de Warhammer. Às vezes, no Japão, tem mais gente que gosta de Warhammer do que Doctor Who. Às vezes, esse tipo de análise não é feita. E, às vezes, esse tipo de análise não é levado em consideração. É simplesmente o número bruto. Esse tipo, o Universes Beyond Commander é dessa forma. Se quando a gente vendeu na última vez, ficou sobrando e ficou o produto parado, tanto dentro da Wizards, quanto na distribuidora, quanto em loja, então a gente vai mandar menos. Porque a gente não quer produto parado. Até porque, novamente, a escassez programada do Magic dá muito valor para todos os produtos. Isso dá mais dinheiro para as lojas, que dá mais dinheiro para a distribuidora, que dá mais dinheiro para o Wizards. E é isso que eles se importam. Então, você ter... Tudo bem que para o Wizards, você ter... Eu comprar um deck de Doctor Who para mim, deixar ele lacrado, e daqui a um ano eu vender ele pelo dobro do preço para a Wizards é irrelevante. Eles já ganharam um deles e não importa. Mas só essa ideia de que, ah, eu posso, pode valorizar, vale a pena eu comprar, porque depois não vai ter, porque está escasso, faz o negócio vender cada vez mais. Por quê? Por causa do colecionismo, por causa do acesso à carta. Nossa, eu vou querer montar... O CDH Brasil falou que aquela carta do deck do Doctor Who vai jogar pra caramba no Commander, no CDH, ah, se eu não comprar o deck eu não vou ter acesso à carta, e, nossa, no Pauper tem umas cartas comuns que lançaram, então, toda essa maquinagem faz o produto vender, vender mais rápido e não ficar parado. O que é interessante? O interessante seria, lançar uma coleção, esgota, lançar uma coleção, esgota. Ficar parado na loja só importa pra loja manter o ciclo de vender booster, vender produto selado durante seus eventos. mas se você for pensar como loja mesmo, que outro tipo de produto fora card game que a loja faz evento? Nenhuma loja que vende board game dificilmente faz evento de board game pra galera jogar lá. A galera compra e joga em casa, joga com os amigos. Então, se você for pegar uma loja de roupa que chegou uma coleção nova de roupa, a melhor coisa é eu vender tudo na pré-venda. Chegou, nem coloco no cabide, já passo pra frente, vendi tudo. Se eu vendi tudo, lucrei o tanto que eu queria. Eu acho que muitas das nossas frustrações às vezes ficam de a Wizards vendeu caro, a distribuidora tá enfiando a faca, será que a distribuidora tá lucrando pra caramba e as lojas também. Porque as lojas não vão ser bobas. Se eu não me engano, aí... Tirando as que fazem pré-venda sem saber quanto produto vão ter e aí vendem 20 e recebem 5, quando eu vi uma loja fazendo pré-venda por 1.900 reais, eu falei, não, essa loja tá louca. Quem comprou isso aí tá louco, 1.900 reais? Nossa, que facada. Eu ouvi falar que na distribuidora um kit Dr. Who já tá dois pau. Então, tipo, quem vendeu por 1.900 saiu no preju. Sim. Com certeza. quanto que a distribuidora pagou pra Wizards pra ter esse produto? Será que a distribuidora comprou cada kit por 1.700 e tá vendendo por 2.000? É uma margem de lucro razoável. Ou será que ela comprou por 500 e tá vendendo por 2.000? Porque sabe que vende. Vale mais a pena eu ter uma margem de lucro absurda ou vender mais? Vender mais dá mais trabalho? É. eu acho que... Trazer mais também, né? Lembrando que tipo assim... Eu acho que o grande problema... Estoque, etc. Dessas coleções e provavelmente a gente vai ver isso mais pra frente com coleções e produtos não standard, né? As coleções que não saem pro standard é justamente... Eu acho que a frustração vai estar por conta de decisão de precificação e lucro. Vai estar com uma equipe que às vezes não sabe nem jogar Magic e não faz ideia de Dr. Who de Warhammer de nenhuma dessas franquias. É. É complicado, né? O engraçado... O engraçado... O engraçado é que, por exemplo... Você comentou essa questão do Warhammer. Então, eu... Particularmente eu não peguei nenhum deck. Eu não sei... Na realidade, eu acho que eu não joguei com ninguém com nenhum deck. Não sei quando saiu se foi uma venda legal. Nunca conversei com ninguém. Mas é engraçado se eles tiveram essa mentalidade por isso. Assim, estamos supondo aqui na nossa discussão. Porque ao mesmo tempo... Só que o Warhammer não tinha um produto tão caro como o Collector que tem o Dr. Who. E tá vindo isso também. Então, ao mesmo tempo que eles podem ter diminuído o preço, eles colocaram um produto mais caro no mercado. Então, tipo... As coisas não batem. E aí a gente também tá... Eu acredito que vocês devem ter essa impressão também que a gente tá com... Com a impressão do Senhor dos Anéis que foi... Mano, um arrebento de... E eu acredito que foi um arrebento de vendas. Eu vejo todo mundo abrindo caixa, todo mundo abrindo boosters. Deve ter sido uma das coleções mais vendidas na história do Magic. Você para pra pensar que... E Strixhaven foi a coleção standard mais vendida do Magic quando ela foi lançada. Não sei se alguma outra coleção aconteceu. E Strixhaven foi vendida no meio da pandemia que ninguém podia ir na loja. A pandemia ensinou muita coisa pra Wizards. Inclusive que jogar na loja às vezes é irrelevante pra venda do produto. Sim, a própria Wizards é o reporte... Se não me engano o reporte anual da Wizards que saiu um ano depois do lançamento de Strixhaven mostrou que Strixhaven foi a coleção standard mais vendida da história do Magic. Então, se tá vendendo muito sem a galera jogar em loja, se eu tô fazendo um produto cada vez mais caro, mais escasso e tá vendendo tudo, então não tô fazendo nada errado. Porque no final do seu... O errado e certo é se tá dando lucro. Não tá. Se a carta tá saindo com defeito, o foil entorta, a caixa do produto vem amassada. se eu tô vendendo tudo, foda-se, meu amigo, eu tô vendendo tudo. Não preciso fazer melhor. É, faz sentido. E aí, confesso que eu entendo os fãs dos Srs. Anéis, o Thiago aí que tá buscando fechar os painéis, mas... E eu não acredito em boicote individual, enfim, mas... Eu me sinto até culpado porque eu fui pra essa coleção do Dr. Who falando, eu vou pagar, eu vou comprar. Sabe, tipo... E... Provavelmente Assassin's Creed vai vender pra caralho também. Final Fantasy também. O preço que vier. Final Fantasy vai ser uma loucura, Fih. Final Fantasy vai ser uma loucura. Loucura, loucura. Então, eu só espero que realmente eles começam a olhar com mais carinho, sabe, porque... Não adianta ficar só jogando produto fora, senão vai compensar as pessoas abrirem em loja pra ir buscar produto lá fora. Pagando na loja de lá pra trazer e vender mais barato ainda. Cara, eu digo mais. Porque eu vi o meu amigo que tá no Canadá, os... os quatro decks saíam R$1.200. Caraca. Do Canadá. Sério? No dólar canadense, na loja, na loja perto da onde é um tatuador que tá fazendo guest, e na loja perto da onde a gente tá ficando, R$1.200. Convertendo. Isso é real. Acho que se você jogar imposto, não sai os R$1.900 que a loja tava vendendo. Imposto real. Se você jogar imposto. É... É de se pensar. Eu vou um pouquinho além, eu não quero entrar nessa discussão, nesse mérito agora, não é o objetivo do vídeo, mas é aquilo, né? Você vai empurrando a barra, vai empurrando a barra. Vai chegar... Todo mundo tem o limite, tá ligado? Então assim, ah, o mercado... O mercado... Eu vou botar o mercado brasileiro, tá? Eu sei que é tudo da América Latina, mas o mercado brasileiro é ruim. O mercado brasileiro é ruim. O mercado brasileiro é ruim. A gente vai abandonando, vai abandonando, abandonando. E eles continuam comprando, continuam comprando, continuam comprando. Mas eu acho que tudo tem um limite. Eu acho que tudo tem um limite. E a Wizards, se ela continuar nesse ritmo, vai atingir um limite onde, cara, as pessoas vão chegar à conclusão de que, beleza, eu sou muito fã dos seus anéis, mas eu posso simplesmente pegar e montar todos esses quatro decks aí, gastando cem reais com papel, né, impressora, enfim. E enquanto se eu for comprar pra minha coleção Patento Bonito, eu vou gastar dois mil e quinhentos, três mil reais. Então, é isso. Quem tá... Eu sou um jogador que eu tô em duas pontas, né, hoje. Eu sou um jogador competitivo, então, inclusive, ontem tava até... tava lá no site da Epic pegando algumas cartinhas pra montar um deck novo, né, porque eu jogo competitivamente em loja, eu gosto disso, e pra jogar torneio, campeonato, é óbvio que eu preciso ter as cartas, né, dos decks, eu preciso ter os decks, só que, cara, pra jogar Commander, pra jogar Spell Table, pra me divertir casualmente com os meus amigos, eu não sou obrigado, eu não sou obrigado a ter o deck mais caro, eu não sou obrigado a ter a carta mais cara, eu não sou obrigado nem a ter a carta, saca? Então, eu já estou vendo algumas pessoas falando muito sobre isso, e que era um assunto que era pouco abordado antigamente, e quando era abordado, tinha muita resistência, e hoje em dia, já é um assunto que ele está sendo muito mais abordado, e eu já estou enxergando muito menos resistência na galera. Eu acho que a Wizards, ela tem que tomar cuidado com isso, com a barra, com o limite que ela vai ultrapassar, porque eu acho que a partir do momento que ela ultrapassar esse limite, eu acho que vai ser um limite sem volta, a partir do momento que as pessoas se derem conta e criarem um, criarem uma, não um ritual, mas uma, uma, uma cultura, perfeito. Quando as pessoas, quando uma cultura for criada, sabe, de, ah, que legal o seu produto, adoramos, vamos imprimir. se essa cultura for criada e adotada, é um ponto sem volta, é bem, mas isso aí é um, isso é um papo, isso é uma, é uma discussão polêmica. Só adicionar a todo o meu discurso, eu quero deixar bem claro que eu não acho que a culpa disso seja das lojas. Aham. Eu acho que, ah, a distribuidora pode estar enfiando a faca e a loja vai lá e enfia mais a faca. Acontece. Enquanto está todo mundo comprando, vai continuar acontecendo. Mas a partir do momento que a Wizards tirou o, aquele preço fixo de venda, eu acho que até por conta de negociação com a própria Amazon, a Wizards é a grande culpada de tudo, porque a Wizards pode obrigar a vender ao máximo de preço todos os produtos deles e vai ser assim. Agora, sobre isso que você está falando de, principalmente o uso de proxies, carta feita à mão, carta impressa, o que seja, eu já vejo criando cultura, eu não vou aqui dar nomes a lojas porque eu acho sacanagem, mas principalmente lojas que não vendem singles, até porque vender single dá mais dinheiro do que você vender o produto selado. Só que lojas que não vendem singles e foca mais o lucro delas em produtos, como posso dizer, produtos consumíveis na loja, principalmente comida e bebida, que tem uma margem de lucro muito maior, você quer as pessoas lá dentro. Agora, se chega 10, 12 malucos, pô, a gente quer fazer torneio de commander aqui, se a gente der 10 reais para a loja, se você dá umas promo aí para a gente fazer o torneio, não é nem a loja que está fazendo, eu já vi isso acontecer, a galera se junta e a gente vai fazer aqui e a gente vai jogar na sua loja. A gente pode, vou dizer assim, é meio que comprar a premiação, ou a gente dá o dinheiro, o campeão fica com crédito na loja, faz alguma negociação desse tipo, loja é ótimo, não estou vendendo o single, a galera está aqui consumindo refrigerante, tomando o seu Red Bull, comprando salgadinho, comprando porção, comendo salgado, onde realmente ganha o lucro, a loja mantém cheia que você entrar em uma loja em pleno sábado da tarde e não tem ninguém, você já imagina que ninguém gosta da loja, né? Então, você vai criando E permite o Proxy no campeonato. É tipo, é a loja que está fazendo o campeonato? Não, é a própria comunidade, elas só estão usando o espaço da loja. E aí a comunidade faz o que quer. Se a loja vai falar, não, Proxy você não pode jogar aqui, a galera sai, vai no café, vai na pizzaria, joga lá e foda-se. É isso. Bem, meus amigos, é isso, não quero entrar mais nesse assunto, mas acho que, pô, não tem como não abordá-lo, não tem como não abordá-lo, acho que vale a pena até a gente pensar, até porque eu acho que é um assunto bem delicado, não acho que é um assunto fácil, né? Só que assim, pra gente finalizar o vídeo, obviamente, não vou deixar essa impressão, tipo, de tristeza lá embaixo, porque, pô, querendo ou não, esse vídeo é pra falar de Doctor Who, sobre essa coleção que está chegando agora, e, mano, é uma coleção, assim, pô, independente do que foi feito aí nessa estratégia, sei lá, seja da Wizards, seja das distribuidoras, etc e tal, cara, é uma coleção incrível, eu estaria sendo exagerado, aí eu quero que cada um responda de uma vez, vou começar com o Pix, eu estaria sendo exagerado se eu dissesse que essa é uma das melhores coleções do ano, o que que você acha, assim, seria um exagero? Agora, agora, ó, segura o coração de fã, eu quero saber com a visão do Magic, visão do Magic, é uma das melhores coleções do jogo. Pra mim, é, eu não tenho dúvida de falar isso, eu ficaria em dúvida com o Eldraine agora, que eu achei uma coleção absurda, pra draft, pra pre-release, eu achei uma coleção muito boa, mas, eu acho que, pro formato que eu jogo, que é Commander, pra ir especificamente pra esse formato, que é o que eu gosto, eu acho que é a melhor coleção do ano, sem dúvida. Ela trouxe reprints importantes, ela trouxe mecânicas novas, ela trouxe comandantes novos, tem 74 lendas nos quatro decks, 74 criaturas lendárias. Então, pra mim, sem dúvida, é a coleção, foi o que eu já falei lá no grupo, tipo, eu acho, eu acho, eu admiro todo o hype, eu sou fã dos Senhores dos Anéis, não tanto, mas eu acho a coleção do Doctor Who muito mais importante pro formato de Commander. Até, não sei se vai ser pro Legacy, né, como o Ark, o Anel, né, tá festando os formatos aí, até outras cartas, né, mas, de uma forma geral, eu, eu acho que ela atende colecionismo, ela atende reprints, ela atende Power Level. Então, eu acredito que ela seja, pra mim, a melhor coleção do ano. Boa, boa. Eu discordo. Falei mesmo. Eu discordo que ela, eu acho que pro produto que eles querem entregar é muito bom, é um dos melhores, eu diria, tirando a parte de eu gosto do Doctor Who de lado, realmente é um produto bem feito, só que pela escassez do produto e o valor, eu acho que os reprints são irrelevantes, principalmente se você for pensar que, aí, outro boato que eu ouvi, que no Brasil só colocaram 400 kits, desses 400, é 100 de cada deck. Então, você adicionar 100 cartas de uma carta rara que precisa de reprint no mercado, eu acho, no mercado brasileiro, eu acho que é irrelevante. e eu, assim, eu tô pra dizer que Eldraine representa, Eldraine e Srs. Anéis entregou mais, assim, se você, eu sei que produtos diferentes, mas já que você fez a pergunta, tipo, a melhor coleção do ano, eu vou responder dessa forma, de boa, mas eu gosto quando o Magic, ele inova em cartas, colocando cartas fortes, que jogam em outros formatos, que às vezes criam novos decks no Pioneer, no Modern, às vezes até no Legacy, sem quebrar o formato, eu acho muito legal, eu acho muito legal também você criar formas de você amenizar o problema de Flood e Zika, que eu acho que as aventuras de Eldraine entregam muito isso, você ter duas cartas em uma, você deixa o jogo mais dinâmico, o próprio Deft, eu gosto muito por conta disso, ele é muito mais dinâmico, é difícil você chegar numa situação onde ninguém tem nada na mesa, ou os dois jogadores tem um monte de coisa na mesa, e fica só o compra vai, compra vai, aquela batalha de quem compra uma carta na sua terreno primeiro, eu acho isso muito legal, então Doctor Who acho que é muito bem feito para o produto que é, mas eu não acho que nas minhas, nas minhas características de uma boa coleção, acho que ele não é a melhor coleção do ano não. Boa, muito bom cara, eu gostei muito das duas respostas, adorei, adorei, acho que os dois tem ótimos argumentos, e agora eu vou jogar essa para a galera que está assistindo irmão, você que está assistindo agora, deixa nos comentários aí, ah você é muito fã de Doctor Who, então pô comenta aí sobre todos os tópicos que a gente falou aqui, o que você achou de melhor na coleção, teve alguma crítica, enfim, o que você achou desses preços, escassez, e também o que você achou, se é a melhor coleção para você, se você não é fã de Doctor Who e assim como eu está aí nesse hype por conta das cartas novas, por conta de alguns repritos aí bastante legais também, mas tem seus, seus poréns também, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, vamos discutir, vamos debater, e obviamente, cara, olha, toda interação com o vídeo é muito importante aqui para o YouTube, eu estou, eu fiz aí, comecei essa série do Papo Planinauta há dois meses atrás, no mês retrasado no caso, e acabei não dando continuidade, continuidade mês passado, mas estou querendo voltar agora, então toda interação de vocês, like aí, os comentários, para eu poder continuar com essa série, são muito importantes para eu entender que vocês gostam e querem ver mais, e deixa aí também assuntos, se vocês quiserem ver mais da série, mais assuntos aí para eu poder convidar amigos aí, produtores de conteúdo, galera da comunidade do Apoia-se para poder vir aqui debater, e é isso, gente, o Pix, muito obrigado, meu querido, estamos juntos demais, em breve, vou, né, mês de novembro, temos aí um, temos aí um, um evento aí, que a gente vai ter junto, vocês vão, galera que é, galera que acompanha, de hora e por lerem nas outras redes sociais, vai descobrir em breve, tá, e, e meu camarada Corvac, aí, cara, muito obrigado pela participação de vocês, tamo junto demais, espero vê-los em breve aí, no próximo conteúdo, que esses dois vão estar aqui, provavelmente, nosso mesão temático, de Doctor Who, é isso, quero ver a aposta da galera, quem vai ganhar, boa, tamo junto, pessoal, novamente, deixa seu comentário aí, deixa o likezinho, se inscreve no canal, e a gente se vê, num próximo vídeo, beijo no coração, e, valeu!